Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu ligar aqui que... Ó, hoje vamos fazer um carrinho de bombeiro dos anos 30, tá? Então, ó, a gente vai usar uma madeirinha aqui. Eu tô fazendo dessa medida, porque você pode mudar alguma coisa aí. 24 centímetros, tá? Com 10 de largura. Por que que eu tô fazendo com 10? Porque esse daqui, como é um carrinho que tem essas lateralzinhas aqui, ó. Esse aqui eu colei já, até porque assim vai melhorar do bem. Pra facilitar. Exatamente, ó. Então, ó, ele vai assim, tá? Então, quer dizer, se fosse menos aqui, aí ele ia ficar muito estreito aqui dentro, entendeu? Ó, é tipo assim, né? Você entendeu? Porque eu, no caso, se fosse menor aqui, ó, ia ficar bem esquisito, exatamente. Ó, o bombeiro não ia caber aqui dentro, né? Bom, então vamos lá. Motorzinho. Mesmo esquema, ó. O motorzinho tá com que tamanho, Bé? O motorzinho tá... Com 6,5, quase 7. Você deu uma arredondadinha, né, ali, ó. É, ó, fez um momentinho assim. Essa partinha aqui da frente do motor, ó. No caso tem 10, né, que é a mesma largura aqui. E tem 6,5 de altura, ó. O motor tem 6,5 de largura. Não, 5,5. De comprimento ele tem quase 7. É de comprimento que ele tem quase 7. E a altura dele, ó, 4,5. Então, é 4,5 de altura, 5,5 de largura e 7 de comprimento. Mais ou menos isso. Ó, ele vai ser assim, ó. Aqui tem o banquinho, tá vendo, ó. Já é assim. Essa pecinha aí você montou como? Essa lateralzinha do caminhão. Essa daqui? É. Então, essa daqui, ó. A gente fez uma gambiarra lá pra fazer o... O pauzinho redondo. É, uma teirinha redonda, certo? Aí cortei um pedacinho, ó. Fiz o furo. Entendeu? Um pedacinho de madeira aqui, ó. Com dois furos, no caso, pra pôr as madeirinhas. E colei na lateral. Já deixei colado pra... Aí no sarrafinho que você vai colocar na lateral, você fez uma... Uma voltinha. Fiz um vinho. É, exatamente, ó. Esse aqui, ó, tá com 10,5. Bom. 10,5 aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Vou colar eles agora. O brinque sempre tá bem certinho pra ficar legal. Segurar bem aqui. Opa! Sempre que não sair do lugar. É chatinho mesmo, assim. Mas é normal. Faz parte. Quem faz esse carrinho sabe como que é. Sabe que tem partes assim que fica meio difícil. Quando fica meio difícil... Acho que eu vou ter que colocar o prendedor aqui. Ó, bateu um pino, ele já segura, ó. Já ajuda a apoiar, entendeu? No caso, pra quem só cola, tem que ficar esperando secar cada parte. É, pra quem só colar a peça, é só deixar a cola e pôr o alicate. Aí já era. Espera secar. Assim, pra gente montar, pra mostrar pra vocês, é bem mais rápido, né? Uhum. Esse aqui, o banquinho tem que tá no meio, porque se a gente esquecer, fazer alguma coisa errada aqui, depois o banquinho não cabe. Se a gente apertar demais, né? Esqueminha aqui, é meio chatinha, às vezes. Não pegou, tá vendo? Esse aqui, eu vou tirar esse pino aqui, que deu ruim. Eu achei os dois, é ruim aqui. É bom quando tem um apoio bom, que é difícil de o pino dar ruim. Porque aí o apoio ajuda a segurar, entendeu? Quando a gente tá segurando com a mão, o apoio da mão não é muito bom, não. Aqui, ó, colocou no apoio, tá vendo? Travou, ó. Mas, enfim, tá ruim, mas assim, mesmo assim, às vezes, tá. Bom, aqui tá bom. Agora a cadeirinha aqui. Mas, pra eu pôr a cadeirinha, eu vou pôr isso aqui primeiro, porque dá distância, né, também. Isso aqui é só pôr no meio. Esse aqui eu vou ter que só colar, porque eu não consegui pôr desse lado aqui pra frente. Eu sei que eu colo demais. Ó, esse lado aqui, ó, redondinho pra frente. Tem uma entondadinha. Deu pra pegar bem. Então, tá. Deixa eu virar aqui, que eu vou tentar grampear por cima aqui. E aí, ó. Aí, ó. Não pôr legal. Agora esse daqui também, né? Que eu ainda não colhei. E aí, ó. 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 Uma gracinha. Agora eu tenho o para-choque. Que eu vou pôr, só que com um pino menor. Vou pôr um pino aqui. Bom que isso aqui é rápido. Não falta de detalhe. Esse aqui eu vou pôr na roda primeiro. Pessoal, agora vamos pôr a roda nele. Vou 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 pôr a roda nele. Peraí que eu esqueci de trocar a pina. Tenta pôr bem certo aqui, Peraí. A rodinha você já deixa ela pronta num eixinho? É, eu acho que assim é bem mais fácil do que ficar colocando ela de outras formas. Aqui só, tá vendo? Só posicionar ela mais ou menos aí bem. Deixa eu for um calço aqui pra não forçar o cair. Vou for um calço aqui. Bom, agora eu tenho que fazer o volantinho. Tem a escadinha. Agora eu vou pôr o para-choque. Olha que mimo a escadinha, pessoal. Esse aqui foi feito com o quê, amor? Palito de churrasco e um pedacinho de madeira? Isso. Uma madeirinha fininha. Fazer um furinho. Um mimo. Vou pôr esse daqui. Esse daqui, ó, de trás, é bom pôr um pouquinho pra cima ele, ó. Tá vendo? Ele deu já um tamanho até que bom porque ele vai ficar certinho aqui, ó. Pra cima, passando aqui, ó, essa parte aqui, ó. Uhum. Passando assim, ó. Pra ele travar a escadinha? Isso. Pra ele travar a escadinha, exatamente. Muito bem. Essas madeirinhas que ele põe assim, pessoal, que tem a cor diferente, é que ele usa outro tipo de madeira pra dar uma destacada. Essa aí é cola. Essa daqui, eu acredito que seja... Essa madeira que tem aí, como que é? É um nome mesmo? Esqueci o nome dela. Cambará? É, eu acho que deve ser Cambará. Não tenho muita certeza. Não sou muito conhecedor de madeira. Ainda mais, pessoal, que a gente pega no lixo essas coisas. Ó, pessoal, tô fazendo um... Um enfeitinho aqui no esquema aqui. Pra ficar legalzinho, tá? Aqui eu tô usando a... Cola rápida aqui, que é mais fácil. Segurar um pouquinho aqui, que ela traga. Parece que tem uma travadinha aqui. Hum... Parece que tem uma travadinha aqui. Ó. Vou fazer do outro lado também. Aí você só corta uma madeirinha e coloca a outra assim. Isso, ó. Corta assim, né? Aqui tudo 45 graus, ó. Uhum. Aí encaixa a outra aqui, tá vendo? Uhum. Isso, ó. Só não... Não pode pegar na rodinha. Na rodinha pra não travar. É. É. Isso aqui é mais fácil colar assim. Com essa cola rápida aqui. Aqui é mais fácil. Ó. Agora a única coisa que eu preciso é colocar essa escadinha. É. Deixar ela travadinha. Ou assim também. Mas eu acho que... Parece que eles usavam assim. Assim fica mais bonitinho. Eu acho que eles usavam assim. A única coisa que ficou faltando aqui, ó. É o volantinho. Que eu preciso fazer com a madeirinha ali. Já tá no esquema. É isso aí, ó. O carrinho é esse hoje, tá? Ó. Beleza, pessoal? O vídeo é esse. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém.